O que é o terceiro irmão? A gente pegou o bagulho da lua O emblema, não Esse aqui é do sol, a gente pegou o da lua e botou lá Agora falta o do sol Tá bom Bora lá botar o emblema do sol O que eu tenho aqui no inventário? Dois poções, um revive Comida O que você, filha? Acho que, peraí Deixa Dropa aí Pega aí Fica um com ela Por mais que o inventário dela seja pequeno Deixa uma parada de vida com ela Missão cumprida Beleza Junto, 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 junto Porra, isso é uma merda Odeio esses bichos, cara Odeio demais esses mosquitos Eu não sei lidar com eles com facilidade O que a gente tem que fazer é muito óbvio Mas eu espero que seja isso Pra valer Achei o inventário Nem vai diantar Troca aí Ah, flor de aso Tá cheio Deu mole, né, amigão Deu mole e chorou Ah, não Venenoso Era pra botar na panela Agora dá pra pegar aqui a frutinha Ah, tem uma aqui ainda Onde é que sai dessa merda Ah, o crepe Amei Tem um aqui, mas deixei, vai Como é que eu vou trazer você Pra cá, filha Essa é a dúvida É, precisa de alguma coisa Pra acender o fogo Isso é madco, óbvio É, precisa de alguma coisa Na dúvida Sai spamando quadrado Que dá pra matar Aqui Vai dar distância Ó, né, que deu Tipo, eu não entendo Por que que eles Eles reduzem Tanto a velocidade deles É Quando estão carregando a tocha Parece até que eles estão carregando Sei lá, uma Uma tora Não uma tocha É É É meio Meio bizarro Mas tudo bem Pena que se revive Não empilha Controlando ela O que é isso O vento não profere palavras Mas se comunica Por meio de melodias Ouça com cuidado Opa, save Save eu gosto Save é bom Tá, cada um vai ter que botar Uma mãozinha ali Entendi Tá quebrado O que é isso Opa Caralho O Raidel é brabo Ah, falei que ele tinha um gancho Ele mete combo Taca pra cima Vamos tentar carregar Ele não é tão flexível Quanto o Ele não é tão ágil Quanto o O Greek Faz sentido, vai Ele já começa com 5 de vida Ah, ele tem double jump O que você achou? Elixir grande Como é que é teu inventário? Pequeno Ele tem um escudo Caralho Ele é de foda Porra, aí sim Ai Estou usando uma chave Para abrir esse cadeado Ele nada Não Ele não nada Ele não nada Então beleza Ele tem uma fraqueza Ele tem uma fraqueza Acho que ele não vai tão longe E ele não pula tão alto Se eu comparar com o Greek Preciso abrir esse bagulhinho Do ganchinho Chave do depósito Ele poderia dar mais dano Cinco pontos Não vou usar não Brabo Ah, filho da puta Passarinha arrombada Mete save Mete save aí Eu acho que eu já passei por aqui Com as duas crianças Não lembro Ah, esse é do combo dele Esse ataque para cima Esse ataque Esse corte para cima Não sei que não era Bom, o que eu abri ali Silêncio absurdo Olha só Ih Olha só Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porra, que pau na lomba você, hein. Ela morreu. Porra. Ué. Putz, ele voltou do save. Caralho. Tá longeão. Nem tão longe. Tá. Ah, que merda. Ó, rola a cutscenezinha de novo. Não. Sai de perto dela. Tchau. 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 Não, sai de perto dela. Vamos lá! Não acredito! Olha a vida dele! Porra, que arrombado ladrãozinho! Bem irritante ele! E ele é um alvo fácil pra ele! Isso é horrível! De novo! Oh, Heidel! Tu é brabo, mas porra, tá me decepcionando! Por isso aí! Vai pular? Não! É rápido, vai! Tá de perto! Ok! Ok! Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu quase entendi que eu tô sendo burro. Tô fazendo alguma merda aqui. Não é pra fazer. Mas ela tá atrapalhando demais. Não é pouco não. É muito. Ela tá atrapalhando muito. Vou tentar atrapalhando muito. Vou tentar tirar ela daqui do canto. Vou tentar atirar ela daqui do canto. E aí? Se eu força ele ficar atrapalhando muito. E aí? E aí? Eu vou pra ela Morreu Morreu, morreu Selo da Luis Selo antigo que representa a luz dos corines Ah, meu Deus do céu Que desgraçado Rick Você tá bem? Está bem? Rydel É você Finalmente eu encontrei vocês Eu sabia que os dois estavam bem Eu iria até os confins de Azor por vocês O que estão fazendo aqui? Eu tive uma premonição com você nesse lugar A gente achou um acampamento seguro na região de... Drisden Eles estão prestes a ir embora de Azor O dirigivo já tá quase pronto Mas eles ainda precisam de ajuda A gente tem que voltar Rick, você está usando a espada E agora você aprendeu a controlar a magia arcana Mal acredito que vocês já chegaram tão longe Já temos o selo da luz que viemos procurar Selo da luz? Isso mesmo Ele nos ajudará a obter um crime primeiro Agora vamos para o tal acampamento Precisamos ficar juntos Porra, que foda Together, together Todo mundo together Vamos lá Tinha um lugar aqui Que eu acho que só dava para o Rydel acessar Agora eu não lembro Mete um save aí Aí, que boy de filha da puta Peraí Peixe pequeno, tá Que boy arrombado esse Porra Muito irritante, mano O pior de tudo era ela Ela ficava atrapalhando demais Se eu tivesse que lutar sozinho Eu acho que seria melhor Teria sido bem melhor Teria sido bem melhor Na verdade Os selos Era algum lugar para cá Onde é que era o lugar? Era perto do selo da lua Se eu não me engano Eu não lembro mais Parece que eu já me atrapou no FPS Deixa eu ver se eu acho Não, não era aqui Ou era Não, aqui foi onde eu achei o Aquele selo lá O selo do sol O selo da lua foi para Foi para a esquerda Algum lugar para a esquerda Deixa eu ver se eu acho Bom O Raidon não nada Então Eles ficam aqui Que eu vou passar para o outro lado Nem o merda Acho que é a ponta da armadura Não faz sentido Era para cá Ou era ali? Não Ali Ali era outro canto Qual era aqui em cima? Caraca, todo mundo juntinho Mó da hora Acho que era para cá Os bichos agora não têm nenhuma chance Ah, era aqui Ah, ele Ele só se pendura Mas acho que ele se pendura em qualquer parede É Interessante isso É, então não é aqui não Ah, eu pensei que seria alguma melhoria para ele Mas eu acho que esse sininho aqui Ele só está aqui para 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 sinalizar O livro Acho não, né Certeza que é isso A melhoria dele deve estar para ali para baixo Ou ali naquele outro cantinho ali Muito provavelmente Só que ele tem melhoria, né Ele já está com ciclo de vida Ah, de novo Agora vai ficar mais confuso ainda Eu controlar eles É aqui? Não, não é aqui não Salva aí Eu acho que tem um save do lado de fora desse lugar aqui Agora eu não lembro Mas bom, a gente A gente vai Voltar para o acampamento Mas isso aí Fica para o próximo episódio Peço desculpas aí pelos rages Pelos Gritos Por conta do boss Mas Que arrombado Irritante Porra É só ele Podia carregar os irmãos Seria muito da hora Mas ele ia ter que soltar a espada Mas bom Por enquanto é isso Dá like e se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau